Boa tarde! Sejam muito bem-vindos! Eu sou a tia Marina e está no ar o Play Kids! Muito boa tarde! Eu sou a tia Marina e estou muito bem convidada aqui com os meus convidados, com o... Com quem que eu estou aqui? Com o Igor. O Igor e com a... Luísa. Isso! Os meus dois convidados de hoje para lá de especial. Essa tarde promete muita coisa. Mas antes disso, eu quero que você tire uma foto bem bonita assistindo aí o Play Kids e vai lá e marca os stories, arroba Lagoinha Kids Matriz e coloque assim, tia Marina, eu quero participar do Play Kids. Quem sabe a próxima semana é você que vai estar aqui. Será um prazer receber você. E também, todo domingo nós temos a nossa escola bíblica. Isso mesmo! Não está tendo funcionamento aqui na igreja, mas está tendo a escola bíblica online pelo canal do YouTube Lagoinha Kids Matriz. Domingo às 9 horas para os juniores. Juniores às crianças de 9 a 12 anos. E às 10 horas para as crianças de 0 a 8 anos. Esse mês de janeiro, estamos com um tema muito especial que é a Bíblia. A Bíblia é a Palavra de Deus. Então você não pode ficar de fora. Combinado? Então vamos lá nessa tarde. Hoje nós vamos aprender a fazer um brinquedo reciclado. Luísa e Igor, vocês já ouviram falar de um brinquedo chamado Bilboquê? Já, Luísa? Não. Não? E você aí? Eu também não. Não? E você aí de casa, já ouviu falar desse nome Bilboquê? Não? Pois então, esse brinquedo que nós vamos aprender a fazer hoje, ele é de origem, aqui no Brasil ele chegou através dos índios. E ele era feito antes de madeira. Mas lá na Europa, na França, tinha até campeonato. Isso mesmo, em 1537. Então é um joguinho bem antigo, muito antigo mesmo. Só que ele foi sendo adaptado, foi ocorrendo algumas mudanças. E hoje nós vamos fazer, aprender a fazer esse brinquedinho assim, ó. Com, pode ser com uma garrafa pet cortadinha, só a parte da tampa, ou com um copo. Isso mesmo, ou com garrafa pet ou com um copo. Eu acho que vocês já estão imaginando o que é. Já está imaginando aí o que pode ser? Sim? E você, Luísa? Tá? Tá ficando fácil, né? Esse nome aqui é um pouquinho, um pouco difícil. Eu chamo esse brinquedinho aqui de pega bolinha, viu? Aí porque é mais fácil, a gente consegue falar assim, mais tranquilo. Mas aí você pode chamar como você quiser. Bilboquê ou pega bolinhas, do jeito que você quiser. Mas antes de começar a fazer esse brinquedo aqui, que é muito legal, que você vai precisar então de o copo, ou essa ponta dessa garrafa, só a parte da tampa aqui. Barbante, pega pra mim, Igor. Barbante, tesoura, papel e fita crepe. Pega aí, Igor. Vai mostrando aqui, Luísa. Segura aqui pra mim. E o Igor vai ficar aqui com o barbante e com a fita crepe. Então, são assim, coisas simples, provavelmente, todo mundo tem em casa. Se não tiver esse copo aqui, que é um copo de isopor mais firme, pode ser aquele copo mesmo descartável, viu? Então, papel, pode ser papel até que já escreveu e tal, tesoura, fita crepe e barbante. Muito simples, não é? Pois então, vai juntando aí todos, tudo isso que a gente vai precisar pra fazer esse joguinho. Enquanto isso, eu quero falar um pouquinho sobre a amizade verdadeira. Esse jogo, esse brinquedo, na época, como tinha campeonato, eles faziam campeonato lá na França com os amigos. Então, eles jogavam essa bolinha com diversos ângulos. Eram só os amigos. E eu quero contar pra vocês a história de Jesus, amigo de Lázaro. Sabia que quando Jesus esteve aqui na Terra, ele tinha um amigo? Sim, ele tinha vários amigos. E Lázaro, Maria e Marta, eram três irmãos, eles eram amigos de Jesus. Isso mesmo. E certo dia, então, chegou-se a notícia até Jesus que Lázaro havia morrido. Jesus ficou muito triste, mas não poderia ir naquele momento porque Jesus estava em outra cidade. E até chegar na cidade onde estava Lázaro, ia levar um tempo. Quando se passou, então, os quatro dias, Jesus chegou até lá, a casa de Lázaro, a cidade onde Lázaro estava, mas Marta e Maria. As irmãs logo já foram falar com Jesus. Jesus, se o senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E Jesus falou assim, se você crê que eu sou filho de Deus, Lázaro pode ressuscitar. Mas naquele momento que Jesus viu aquela cena de Lázaro, Lázaro, já no sepulcro, já há quatro dias mortos, sabe o que aconteceu, Luiz e Igor? Sabe? O que aconteceu? O que Jesus fez? Vocês lembram da história? Jesus chorou. É um relato na Bíblia, o primeiro relato na Bíblia que fala que Jesus chorou. Isso mesmo, Jesus chorou. Por quê? Porque Jesus amava muito Lázaro. Jesus era amigo de Lázaro e Jesus não conseguia imaginar também aquilo que acontecia com ele. E aí, sabe o que aconteceu? Olha só, crianças, quando Jesus, então, não era aquele momento dele até de desespero. Jesus falou, então, com as pessoas que estavam lá, manda enrolar a pedra, pediu para que tirasse a pedra do sepulcro. Mas aí, as pessoas falaram assim, como? Marta, Maria, as irmãs de Lázaro falaram, Jesus, mestre, olha só, já tem quatro dias que Lázaro morreu, já está até com mau cheiro. Jesus falou, se crê-los, você verá. Então, aquela pedra foi removida e Jesus, então, fez o quê? Chamou Lázaro para fora. E Jesus falou, vem Lázaro. E Lázaro saiu ainda enrolado com a faixa. Jesus pediu para que desenrolasse ele da faixa e Lázaro reviveu. Lázaro ressuscitou. Como é linda essa história, né, crianças? E a gente pode ver o cuidado do Senhor com as nossas vidas e como Deus ama e preserva essas amizades. Jesus era muito amigo de Lázaro, a ponto de chegar lá e de não aguentar ver aquela situação e chorar. E eu quero te fazer uma pergunta nessa tarde. Você tem amigos de verdade? Luísa, você tem amigos de verdade? Sim. Sim? Me fala o nome de um amigo de verdade, uma amiga. A amiga que eu tenho, que é a amiga, é que ela é, que eu tenho amizade dela há bastante tempo, que é a Marcele. Eu estudo com ela desde o terceiro ano. Luísa, muito bem. E você, Igor? Você tem algum amigo assim, muito especial? Sim, eu tenho um amigo que eu perdi muito o contato com ele, mas pra mim é o amigo que eu posso confiar até hoje. Como que ele chama? Pedro. Pedro? Então manda um abraço pro Pedro, olha lá pra câmera, fala, Pedro, tô com saudade. Pedro, eu tô com saudade de você, viu? Isso aí. Manda um abraço pra Marcela, olha lá pra câmera. Marcele, tô com muita saudade de você. Isso mesmo. Olha só. E amigo de verdade, crianças, são amigos que nos aproximam de Deus. É, porque tem amigos, né, Luísa, Igor, que fala assim, ah, que nos ensina até coisas erradas, fala que a gente não tem que honrar o papai, que a gente não tem que respeitar o papai e a mamãe, que nos levam pra outros caminhos. Mas amigos de verdade nos aproximam de Deus. E sabe outra coisa que amigo de verdade nos ensina? Hum? A sempre falar a verdade. A obedecer. A honrar os nossos pais. E sabe outra coisa? Você pode falar, olha, eu tenho um amigo e eu sou cristão, eu creio em Jesus Cristo e esse amigo vai te respeitar. Se de fato ele quer a sua amizade, ele vai te respeitar. Então já deixei aí a nossa palavra de hoje. Tem amigos que te aproximam de Deus. Vamos começar a fazer a nossa brincadeira aí? Igor e Luísa, nosso brinquedo. Peguem então, Igor, o seu copo. Vocês que vão fazer. Vai, Luísa. E nós vamos começar fazendo aqui, olha. Um furinho aqui, no meio do copo, ó. No meio certinho. Peguem o seu copinho também com lápis mesmo, ó. Vai, Luísa. Já fiz o meu aqui, ó. Ai, tá dando pra ver? Aqui, ó. É um furinho. Mostra aí, Luísa. Mostra aí, Igor. Isso. Todo mundo fez um furinho no copo, no meio do copo. Agora a gente vai pegar um barbante. Pode ser assim uns 50 centímetros. Presta a tesoura aqui. Cada um vai cortar. Tem amarelo, aí você pode usar. Tem barbante de várias cores, viu? Você também pode usar. Toma aqui, Luísa. Vai, Luísa. Eu passo o barbante nesse furinho. Vocês que vão fazer, hein? Vamos lá. Segura aqui. Passou? Mostra lá, Luísa. No furinho que fez. Isso mesmo. Agora, Luísa, você vai dar um nó. Do lado de dentro do furinho. Pode dar até mais de um, tá? Até mais de um. A gente vai passar aqui. Vai dar, pode dar uns dois, três nó. Bem juntinho. Um. De forma. Para que que é esse nó, crianças? É para que o barbante não passe para o outro lado. Aqui, ó. Não sei se vai dar para ver. Mas tem aqui dentro. Mas tem aqui dentro, tem um nó. Olha lá. Tá vendo? Fez, Luísa? Fez, Igor? O senhor tá passando? Se tiver passando, crianças, pode dar mais de um nó. Pode dar três, quatro. Não tem problema. Para ficar mais segura ainda, olha o que é que eu faço. Eu pego um pedaço de fita crepe. Pedacinho mesmo, assim, bem pequenininho. E colo aqui aonde sobrou um pedacinho da fita. Do lado de dentro. Assim, ó. Porque a fita crepe, ela vai colar aqui. Deixa eu pegar mais um pedacinho. Toma aqui, Luísa. Cola pegando o nozinho. Toma, Igor. De forma que vai ficar bem preso. Ó, tem que ter jeitinho mesmo, viu, crianças? Porque o copo é apertadinho. Vou mostrar para vocês. Olha só. Conseguiu, Luísa? Mostra lá. Isso. Então, a nossa primeira parte está pronta. Se você tiver em casa, uma bolinha dessa aqui, ó. Que vem aqueles brinquedinhos, sabe? Ou quando você compra, vem uma bolinha dentro. Aí já tá pronto. Você vai pôr aqui, olha. Põe um pouquinho da... Do barbante dentro e olha. Viu? Olha só. Então, se você tiver essa bolinha... Ai! Devagar. Vamos concentrar. Vamos lá. Um, dois, três e... Viu? Então, se tiver a bolinha, pronto. Já está pronto. Mas, tia Marina, eu não tenho essa bolinha. Como é que eu faço? Então, agora eu vou ensinar assim a bolinha. Pega uma folha de... Umas duas folhas de papel aí, Luísa e Igor. E vai amassar ela. Pode amassar ela. Fazer bolinha. Vamos fazer assim, ó. Aqui eu tô com folha assim, normal, folha A4. Mas você pode pegar... Folha que até que vocês já... Já rabiscaram, tá? Tem que amassar bem. Muito bem. Acho que com a bolona, né, Luísa? Vou apertar. Dobra ela mais ou então tira uma folhinha. A minha deu pra amassar. Qual que é a coisa que você tira uma folhinha, Luísa? Tira uma folha. Aqui, ó. O ideal é que fique assim. Deu não, Igor? Então, tira uma folha. Tira uma folha. Porque a gente vai enrolar a fita nela. E vamos passar o barbante. Deu aí? Vai, Igor. Isso. Mostra lá, viu, Igor? Depois da sua bolinha pronta. Mais amassadinha, Igor. Deu? Mostra lá. Isso. Agora, Igor, pega seu barbante e passa nela. Passa nela assim. Isso. Agora vem cá. Passa aqui. Olha só, crianças. Vocês vão pegar, dá uma voltinha aqui com o barbante. E nós vamos pegar a fita e vamos enrolar. Muito. Pode enrolar, tá, Igor? Você vai enrolar. Pode passar até a fitinha toda nela. Toma. Vai. É bem fácil de fazer. Tá conseguindo aí, Luísa? Vai. Pode passar mais, Igor. Passa do outro lado. Isso. Crianças, é muito legal fazer esse brinquedo. E não tem nada melhor do que a gente brincar com algo que a gente mesmo fez. E por que eu comecei falando aqui de amizade? Porque vocês podem fazer até campeonato com seus amigos. Olha só que lindo que tá ficando o do Igor. Isso, Igor. Passa do outro lado. Muito bem. Agora deixa a Luísa. Vamos lá, Luísa. Agora é você. Entendeu, Luísa? Não enrola muito o barbante, não, porque você precisa de ter espaço no barbante pra você jogar ele dentro do copo. Vai lá, Igor. Vamos ver se deu certo. Muito bem. Vamos de novo, Igor. Vamos lá. Vamos lá. Muito fácil. Você achou difícil? Achou muito fácil, não é? E o que a gente pode fazer com esse copo? A gente pode decorar, a gente pode fazer muita coisa legal. Aqui com a garrafa pet é a mesma coisa. Eu vou pegar um pedacinho do barbante, só pra vocês verem aqui. Me dá, corta aqui pra mim, Igor. Esse tanto aqui. Com a garrafa pet, a única dificuldade da garrafa, crianças, é porque você precisa do papai e da mamãe. Por quê? Precisa cortar aqui com a tesoura, com ponta. Então, você não pode fazer isso sozinho. Mas você vai amarrar o barbante aqui na tampinha. Vai tampar. Pronto. Tampou. Meu barbante tá preso, ó. Aí eu venho aqui naquela minha bolinha, lembra? Olha só. Eu acho que quase todas as crianças têm isso em casa, não tem? Agora, se não tem, vai passar a guardar. Quando comprar, pra poder fazer. Olha só que legal. Viu? Muito simples, muito fácil. Olha aqui. A gente não cansa de brincar. Olha só. E a gente pode ficar... Consegui nem, Luísa. Tô esperando a Luísa aí pra gente começar a nossa brincadeira aqui. Consegui, Luísa? O barbante da Luísa ficou um pouquinho grande, mas vai lá, Luísa. Vamos ver. Vamos ver se vai dar, Luísa. Acho que vai dar. Vai, Luísa. Mais alto. Opa! Tá vendo, criança, né? Você tem que ter uma coordenação aí. Vamos lá, Luísa. Vai, Luísa. Muito bem! Vamos de novo, Luísa. Eu acho que a da Luísa ficou com o barbante um pouquinho grande, mas não tem problema, porque o desafio é maior, né, Luísa? Vamos lá. Muito bem, viu, crianças? É muito bom a gente poder se divertir, a gente brincar com aquilo que a gente tem em casa. Tem crianças, né, Igor e Luísa, que falam assim, Ah, eu não tenho nada pra brincar, eu não tenho brinquedo. Agora não é mais desculpa, né? Não é mais desculpa, por quê? Porque é muito fácil de fazer e é muito bom, por quê? Porque, além de tudo, a gente trabalha a nossa coordenação motora, a gente se diverte, a gente se distrai, não faz muita bagunça, nada, né? Eu até trouxe a cola aqui, caso você queira que a bolinha fique mais apertadinha, você pode passar a cola, mas nem precisa, o da Luísa e do Igor ficou bem firme, só passar a fita, pode decorar, pode passar a canetinha, que assim, escrever seu nome, você pode dar de presente pra um amigo, faça mais de um, faça uns dois, três, quatro, porque aí você já chama os seus amiguinhos da rua, chama os seus priminhos pra vocês brincarem, pra vocês se divertirem, passarem uma tarde muito animada brincando, fazendo o campeonato, coloca lá o tempo no relógio, vamos colocar aqui um tempo aqui de um minuto, vocês me falam aí um minuto e eu quero ver quantas vezes cada um vai acertar dentro do copinho, vamos lá? Valendo, vamos lá, valendo, cada um conta o seu. Ai meu Deus, vocês estão conseguindo aí em casa? Eu acho que eu tô perdendo minha conta, o Igor vai passar de mim. Olha que deu um minuto aí, vocês me falam. Parou um minuto, quantos, Igor? Oito só? E você? Uma. Uma? Eu, 14! Gente, eu ganhei! Uhul! Olha só, ah não gente, só um, Luísa! O que aconteceu com a Luísa? O que aconteceu com você, Luísa? Você achou muito difícil? O que aconteceu? Não sei. Não sei? Pouco treino, né? Pouco treino, tem que treinar mais, não tem? Tem. Você já tinha brincado? Eu já brinquei uma vez. Uma vez só? Ah, então ainda tem que aprender, né? E você, Igor, achou difícil ou fácil? Não achei muito difícil não. É? Mas só oito? Tem que treinar mais, né? Agora você leva pra casa, treina bastante, aí da próxima vez você vem aqui e dá um show de biboquê, tá? É difícil falar esse nome, né? Biboquê, mas é isso mesmo. E nós vamos continuar aqui brincando, aprendendo, treinando e você aí também, pra que a gente possa bater o nosso recorde. Sabia que tem recorde de pessoas que brincam com isso aqui? Tá lá no livro do Guinness. Então, já não sei em quanto tempo fizeram muitos lá, 70 mil vezes. Rapidinho, o cara vai jogando assim, rapidinho assim, vai jogando a bolinha aqui dentro. Então, quem sabe é a gente que vai estar lá. Então, vamos treinar bastante. Que Deus abençoe vocês. Estamos encerrando mais um Play Kids. Semana que vem tem mais com muita coisa muito divertida. Você não pode ficar de fora. E até semana que vem. Um beijinho e até mais. Vamos continuar brincando, Luísa e Igor? Vamos ver se vocês conseguem. Vamos lá, Luísa. Ah, Luísa, tô achando que troca comigo, Luísa. Deixa eu ver. Deixa eu ver a Luísa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri